Braços entrelaçados Os nó que dá Me joga de lado a lado Dancei neste vai e vem Somos tão do bem, do bem Bom é ser feliz assim Tirando pra lá e pra cá Palmas quem não dança vem Palmas quem não dança vem E se você não vem Não me peça que eu vou Eu vou, eu vou, baby Se você não vem Não me peça que eu vou Eu vou, eu vou Se você não vem Não me peça que eu vou Eu vou, eu vou, baby Se você não vem Não me peça que eu vou Eu vou, eu vou Swingando, deixe balançar Zanzando assim, de boa fiquei Não me impeça de swingar O bom é deixar requebrar Como no balanço do trem, sefrem Só não pode o corpo reclamar A vida passa e você nem conseguiu sua onda estirar E se você não vem, não me impeça que eu vou Eu vou, eu vou Se você não vem, não me impeça que eu vou Eu vou, eu vou Se você não vem, não me impeça que eu vou Se você não vem, não me impeça que eu vou Eu vou, eu vou Balança o braço neguinho, chega bem perto de mim Como Zanza diz, dançar te faz feliz Sorrisos e risos afins, como um aprendiz Bebeto, Jorge, Ben, Djavan, Flor de Lis Aí vocês não aguentam, mexem, balançam os quadris Nas palmas swingando, todo mundo pede bis Eu vou no swing, na batida, no flow Eu vou no swing, na batida, no flow Se você não vem, não peça que eu vou Eu vou, eu vou, bem Se você não vem, não me peça que eu vou Se você não vem, não me peça que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Se você não vem, não me peça que eu vou Não me peça que eu vou Se você não me vê e não me faz o que é Baby, se você não me vê e não me faz o que é Eu vou, eu vou, baby Se você não me vê e não me faz o que é Eu vou, eu vou Se você não me vê e não me faz o que é Eu vou, eu vou, baby Se você não me vê e não me faz o que é Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou